Então, na hora que vier para o processo a declaração, você vai lá nesse campo e aí você consegue descobrir se a pessoa recebe salário. Pode ser útil essa informação em uma execução de alimentos, para que você consiga descobrir se o executado é empregado de alguma empresa e pedir o desconto em folha. Você lembra, às vezes você entrou com uma execução de alimentos e a execução de alimentos permite você pedir o desconto em folha. Mas a mãe da criança nem tem acesso mais ao pai, nem sabe se ele está empregado ou não. Ótimo, você pede para o juiz trazer a declaração de imposto de renda dele e a hora que esse documento chegar no processo, você vai lá ler os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. E aí ele vai declarar que ele recebeu no ano passado tantos mil reais da empresa tal. Opa, você vai peticionar na sua execução pedindo para que seja oficiado para a empresa tal, para ela descontar do salário do devedor e depositar a pensão diretamente para o credor. Veja como que pode ser muito útil essa informação.